Falta dois quilômetros para chegar em Almenara Almenara, avista Daqui eu já avistei uma ponta, será que a gente vai ter que passar por ela? Almenara para a direita, salto da divisa, siga em frente, BR-101, siga em frente Não, acho que para passar a ponte, só se for passar em Almenara, por dentro de Almenara Não, acho que para passar em Almenara Essa redução de velocidade aqui Olha a Nambuzinha, a Nambuzinha voando na minha frente Ela cruzou aqui na minha frente e foi voando na frente aqui, só que acho que não pegou porque ela estava bem baixinha Ponte sobre o córrego do Vigia, extensão 34 metros Olha Não tem córrego, não tem vigia, não tem nada Almenara, Rubim, saída para a direita Curva suave à direita em direção a BR-367 e depois continue em frente Continue em frente e depois curva suave à direita na BR-367 Continua na BR-367 por 50 quilômetros S da divisa 102, Jacinto 54 KM 101 da BR-367 KM 101 da BR-367 A gente vai ter que chegar até a rodovia 101 E aqui nós estamos no KM 101 da BR-367 A gente vai ter que ir para cá Pra por lá O 반qu thesis É uma pergunta A CIDADE NO BRASIL Animais na pista, reduz a velocidade Animais na pista, reduz a velocidade A CIDADE NO BRASIL Animais na pista, reduz a velocidade A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Só um carro dando farol aqui, de encontro. Acho que tem algo aí na frente. Alguma coisa aí na frente. Vamos ver o que é. Esse daqui já não deu farol. O outro deu. O outro piscou para aquela carreta e depois para mim e fez assim um sinal de travessado com a mão. Dizendo que tem alguma coisa de travessado na pista. Vamos ver esse caminhão aí. Nada. Está vendo? Nada. Esse outro carro. Nada. Nada. Eu, hein? Esse outro carro aí também nada. Mas não entendi. Vamos lá. Está tudo meio esperto aqui, né? A gente vai de antena ligada aí, né? Qualquer eventualidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, nada. Nadia de nada, pessoal. Não tem nada na pista. Não sei por que que o cara deu sinal. Já encontramos com um monte aí. Quem falou nada. Rodoviazinha bem estreita mesmo essa daqui. Ó, esse aí deu sinal. O caminhão ali parado ali. Será que é ele? Ah, é ele mesmo. Acho que era ele mesmo que estava quebrado aqui, mas já arrumou. É ele mesmo. Tem uns cones aqui. Ele vai parar aqui, ó. Chamou. Era ele mesmo que estava quebrado, hein? Olha o Rio de aqui. Tinha o olho aí, pessoal. É. 9 horas e 50 minutos. 9h50. Eu falei pra vocês, né, pessoal? Nunca passei nessa rodovia. É a primeira vez. É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com esses caminhões de madeira aí não há asfalto que aguente mesmo não Há asfalto que aguente o peso desse caminhão de madeira aí O JSL anda com excesso de peso Eles colocam peso sem dó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No meu ponto de vista O Estado deveria de obrigar essa empresa aí A consertar o asfalto No meu ponto de vista o Estado deveria de falar assim Vocês estão usando, vocês estão acabando com a rodovia que vocês andam com peso Então vocês são obrigados a colaborar com a manutenção do asfalto O Estado de Minas tinha que chamar aí a superintendência aí da JSL e falar pra eles Vocês estão usando a rodovia com esses caminhões pesados aí com a manutenção do estrago que os caminhões fazem Porque esse estrago aqui é esses carros aí Você pode ver Você pode ver aonde passa caminhão de madeira a rodovia não é boa Caminhão de madeira e caminhão canavieiro A rodovia não é boa Aonde passa eles a rodovia é deteriorada Por quê? Porque eles andam com muito peso É muito peso Aí eles passam com esses caminhões pesados Estraga e o prejuízo fica pra quem? O prejuízo fica pro Estado Porque eles enchem o bolso Eles ganham dinheiro com isso daí E o Estado que fica no prejuízo O Estado e a menoria que usa a rodovia Os usuários da rodovia Carro de passeio Motocicleta Caminhões pequenos Que não levam tanto peso igual eles Que sofrem com o estrago que eles deixam O motorista que tá ali não tem culpa de nada O motorista não tem culpa de nada Quem tem culpa é a empresa dele A empresa que ele trabalha O motorista não tem culpa de nada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, segue o próximo vídeo aí, tá? Eu vou encerrando esse por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.